Anteriormente em Lindas Mentirosas Isso não é mais uma investigação de desaparecimento, é de assassinato Eu sei que é meio chocante eu ser sua aluna depois do que aconteceu entre nós Eu posso ter grandes problemas por causa disso Eu descobri o que você falava de mim pelo celular Eu não contei pra ninguém Saia! Nós somos noivos Stephanie, precisamos do nosso espaço Nicole! Às vezes, amigas se beijam sim Suas sapatões filhas da mãe Ned! O Andrew vai te matar quando descobrir que você pegou o carro do pai dele Ele não vai descobrir Ai meu Deus, olhem ele na saída É a Jessie E o Thomas? O que eles estão fazendo aqui? Ai meu Deus É de... Também recebi Eu ainda estou aqui Vadias E eu sei de tudo Ah! Chega! Temos que continuar experimentando as roupas Hilary, veja aquela blusinha rosa com borboletas pra gente ver Ai minha mãe vai me matar se me ver assim com tanta maquiagem E nós vamos te matar se tirar a maquiagem Sim Kimberly, você tá ótima Que tal? Ficou muito fofa em você Vocês acham que o Andrew vai gostar? Meu Deus, você só fala nesse garoto É o sonho de consumo dela Ai meu Deus Seu pervertido Que idiota Eu me sinto violada Como ele se atreve a fazer isso? Devemos contar pra alguém? Não Temos que dar o troco Ele vai provar do seu próprio veneno Peraí O que foi Stephanie? Não sei se devíamos fazer isso Ué Então volta Problema seu Se ele acha que pode ficar nos espiando Vamos mostrar a ele que nem seu próprio esconderijo é seguro Mas não seria melhor falar com a polícia? Qual a diversão nisso? Gente Isso é só uma bomba fedida Não uma bomba nuclear Vamos, temos que sair daqui Corram Alice, o que você fez? Temos que sair daqui Vamos Vamos Bem te vi no velório Eu estava na parte de cima Ah, eu não te vi depois Acho que você estava ocupada com as suas amigas antigas Não é como se fôssemos amigas novamente Mas nós acabamos ficando juntas pela ocasião Tudo bem, entendo Estou só brincando Bom, tenho que ir Depois nos falamos Beijinhos Nós estávamos esperando você O que você está fazendo aqui? Eu tinha um trabalho aqui Eu tinha um trabalho aqui por perto Então sua mãe me ligou Me contou sobre a Alice Sinto muito, filha Eu também chamei seu pai aqui por outro motivo O carro Carro? Que carro? O carro do pai do Andrew A polícia recebeu uma carta anônima assinada Apenas com um A Contando que você bateu um carro A contou para a polícia? Eu não sei mais o que fazer, Hillary Primeiro você rouba um óculos E agora é isso? Pelo menos o pai do Andrew aceitou um acordo com a sua mãe Como você sabe, ele é cirurgião plástico Ele tem um projeto com vítimas de queimaduras E pensou que seria uma boa ideia se você ajudasse na clínica É, isso seria uma boa lição pra você aprender Não, eu já aprendi Isso já está decidido, você vai Agora eu vou pedir algo pra jantar Nathalie, e aí? Como é que foi a palestra? Oh, que ótimo Nathalie Às vezes, amigas se beijam sim Suas sapatões, filhas da mãe Ned Preciso falar com a Taylor Que bom que você veio até aqui Eu precisava falar com você Você deve estar péssima por causa da Alice, né? Acho que você precisa de um abraço Você soube que vai ter uma festa nesse fim de semana, chamada Foxy? Sim, eu soube Acho que deveríamos ir Parece que vai ser divertido Mas os ingressos são bem caros Meu irmão conseguiu alguns E seria como nosso primeiro encontro Eu não sei, vai ter muita gente da escola lá Mas qual o problema? Eu, eu preciso ir ao banheiro Ai meu Deus, não Está tudo bem com você? Ah, sim Eu não posso fazer isso Como assim? Nós somos amigas Isso é tudo que eu posso ser agora Desculpe Eu não sei como esse povo consegue acreditar que somos maiores de idade Eles nem se importam com isso Eles querem mais é o dinheiro das bebidas Mas então Você acha que alguém matou sua amiga? Isso é óbvio E eu acho que o assassino é alguém que ninguém imagina Que está no nosso meio Poderia ser aquele professor de filosofia da sua classe Ele é bem estranho Joey Ele tem mais 60 anos de idade E daí? Às vezes ele é pedófilo Se bem que poderia ser também aquele professor novo de inglês Aquele Eric Acho que ele tinha um caso com Alice Mas ela não gostou dele na cama Então ele matou ela Como você fala besteira, garoto? Bom, vou jogar dardos Vamos? Pode ser Mas eu vou pegar alguma bebida antes Já volto Ei, nós precisamos ir embora agora Mas nós não íamos jogar? Fica pra próxima Temos que ir Pai? Joey Joey Tchau 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 Que ótimo David Oi, como você tá, Stephanie? Estou melhor Você vai jantar com a gente? Ah, eu me encontrei com a sua irmã após o funeral E nós conversamos um pouco Então ela me chamou pra vir Mãe, eu mandei pintar as paredes do apartamento Na cor daquela planta que eu te mostrei na revista Que ótimo, querida É uma cor linda Qual é a cor? É tipo um tom de pérola E quando você vai se mudar? Ainda não sei ao certo Por enquanto eu estou no celeiro Nicole Você poderia voltar a falar comigo, por favor? Eu não aguento mais isso Você estava totalmente certa sobre... Sobre aquilo Desculpe, mas isso está fora de questão Gente, eu não posso mais aguentar vocês me ignorando Eu acabei de perder minha melhor amiga E vocês ficam falando sobre pintura Como se eu nem estivesse aqui Você mesma causou tudo isso, Stephanie Mas... Stephanie David, que tal irmos jantar fora? Claro Vamos, Stephanie Não, David Stephanie não vai jantar com a gente Vamos Vamos, tá? Vamos, vamos O que você está fazendo em uma clínica de cirurgia plástica? Eu? Ah, eu vim visitar uma amiga da minha mãe que colocou silicone. Hum, visitar, sei. E você? Ah, eu também vim fazer uma visita. Bom, tem que ir. Te ligo mais tarde. Você deve ser a Hillary que vai ajudar aqui, né? Sim, sou eu. Certo, preste atenção. Primeiramente, você tem que trocar o lixo de todas as salas. Basta ir nesse corredor. Cuidado para não incomodar os pacientes. Depois que terminar, eu te passo o próximo serviço. Aff. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Deixe seu recado após o sinal. Oi, Andrew. É, aqui é a Hillary de novo. Eu preciso falar com você. Me liga. Você não sabe de nada. O que é? Joey, vem aqui. O que é? Eu estou treinando. Nós precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Eu não sei do que você está falando. Ah, ok então. Continue sendo covarde. Eu... Eu só não sei o que eu vou fazer se eles se separarem. Isso não vai acontecer. Eu prometo. Espero. Ei, Ashley. Oi. Precisa de carona? Estou indo embora agora. Seria bom. Eu ia ligar para o meu pai me buscar, mas prefiro não ver ele agora. Ué, aconteceu algo? Não, tudo bem. Coisas de família. Se você quiser desabafar, não é bom guardar essas coisas. Eu pensei que você ia abandonar os treinos. Eu mudei de ideia. Sério. Aquele dia na festa você estava tão decidida. Sua namorada deveria estar orgulhosa. Nós estávamos bêbadas, Brad. Mas pense o que você quiser. E a mensagem que você me mandou não me assustou. Que mensagem? Aquela dizendo que você vai contar para todo mundo. Eu não mandei nenhuma mensagem. Se bem que eu deveria contar. Você, sendo sapata, daria uma boa história. Eu não sou gay. Não? Então prove. Para com isso. Algum problema aí? Isso não é da sua conta, cara. Deixa a garota em paz. Não se mete. Parem com isso. Parem. Por favor. Por favor. Você me paga. Você está bem? Acho que sim. Tem certeza? Eu tenho que ir. Eu não sei mais o que fazer. Não quero que eles se separem. O seu pai não devia ter te colocado nessa posição. Fazendo você guardar esse segredo. Pois é. Mas então. Você me prometeu contar um segredo se eu contasse o meu. Ah, então. Eu estou nesse clube V. Já ouviu falar? Acho que sim. É aquela coisa de não fazer sexo antes do casamento, né? Isso. Então, eu ainda sou virgem. Mas a questão é... Eu não sei mais se quero ser. Então, nós todas estamos recebendo essa mensagem desse A? Sim. E eu pensava que era Alice mandando. O que as mensagens de vocês dizem? Isso é... Pessoal. Você não tem segredos, Kimberly? Bem, eu tenho sim. E as suas, Hillary? Se a Kim não vai falar, eu também não vou. Só Alice sabia. O mesmo comigo. Desculpa. Então, todas nós temos segredos que só Alice sabia? E eu pensei que fôssemos amigas. Então, o que dizem as suas, amigona? Só Alice sabia. Igual com vocês. Mas A também sabe coisas que estão acontecendo hoje em dia. Sim, parece que tem alguém nos vigiando. Vocês acham que pode ser o Thomas? Até hoje não sabemos porque ele pegou a culpa pela coisa com a Jessie. Não tem como. Ele não sabe que fomos as culpadas. A não ser que alguma de nós tenha contado. Às vezes ele nos viu. Então, Alice falou que ninguém sabia além de nós. Então, ele não sabe. Você fez isso de propósito? Eu não sabia que ela estaria lá dentro. Eu vi vocês. Eu vou contar. Ah, é? Mas eu também vi você, Thomas. E se você contar, eu conto para os seus pais o que você faz com sua irmã. Meia, irmã. Não importa. Se você não quer que eu conte, então é bom que todos saibam que você explodiu a bomba e machucou a sua irmã. E não a gente. Você me paga. Você não perde por esperar. E agora? O que vamos fazer? Ele vai contar para a polícia. Duvido. Não com o que eu sei sobre ele. Stephanie. Stephanie. Nós já vamos. Tomem cuidado. Estou realmente com medo desse ar. Eu vou dar carona para elas. Pode deixar. Até mais. Mande a mensagem agora. Mande a mensagem agora. Mande a mensagem. Mande a mensagem. No one keeps a secret Why when we do our darkest deeds Do we tell